Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Segredo das Placas. E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago essa placa aqui que está com defeito. É uma Brastemp modelo BWL11. Então no vídeo eu vou estar mostrando aqui o defeito dela para vocês. Vou estar mostrando como é que eu faço a análise para encontrar os defeitos rapidamente. Isso é muito importante. E também a gente vai estar consertando juntos o problema dessa plaquinha. O defeito dessa placa, pessoal, ele é um defeito bem simples. Eu acabei de analisar aqui, ele é um defeito bem simples de estar resolvendo para pessoas que já trabalham na área, que já tem um pouco mais de conhecimento. Mas talvez para alguém que esteja iniciando, seja um defeito aí, é um pouco difícil de estar resolvendo. Mas então, qual que é o defeito dessa placa aqui? Essa placa foi um técnico que me trouxe aqui na minha assistência. Segundo ele, olha só o que a placa apresenta de erro, de defeito. Ele me disse que a placa liga, você põe na tomada a lavadora, a lavadora pisca os LEDs, ela está ligando, certo? Mas ela fica apresentando um defeito aqui na placa da interface, acusando como se a porta da lavadora estivesse aberta. Ela liga, mas a porta fica piscando como porta aberta aqui os LEDs da interface. Segundo o técnico, esse técnico aí que me trouxe a placa, ele verificou a porta lá, o sensor de fechamento de porta da lavadora, e com o sensor, com a fiação, enfim, estava tudo ok. Então ele resolveu trazer aqui para mim, testar para mim, dar uma olhada aí, ver se essa placa realmente tem defeito ou não. Então esse relato do técnico, ele já me ajuda aqui, para me iniciar aqui nos procedimentos, ele já me auxilia bastante. Mas mesmo se o técnico não tivesse me informado qual que era o defeito, eu iria descobrir igual, por causa dessa ferramenta aqui que eu desenvolvi. Essa ferramenta, ela é um testador, que eu posso testar aqui todas as funções da placa, então com essa ferramenta aqui ela agiliza e muito o meu diagnóstico aqui para mim encontrar defeitos nas placas. Então chega de papo, pessoal, e vamos para o que interessa, vamos para o diagnóstico, o que é o que vocês querem ver. Então vamos lá, vou estar ligando aqui na tomada, a placa de potência interface, vamos lá, liguei aqui, piscaram todos os LEDs, não sei se deu para vocês verem, deixa eu apagar a luz aqui, mostrar com calma aqui para vocês, olha só, os LEDs piscaram então, aqui está tudo certinho, a porta fechada aqui, tudo ok. Vamos estar iniciando então aqui, vamos estar ligando a placa. A primeira coisa que eu já percebo é que não liga, o botão aqui de liga, esse botão aqui tem várias funções, já vou comentar sobre ele aí com vocês, mas não está funcionando. Um detalhe, pessoal, que tem nessas placas da Brastem, um detalhe bem curioso, principalmente para quem está começando, às vezes não sabe disso, é que essa placa aqui ela liga por qualquer botão que você pressiona, qualquer botão que eu pressionar, que eu vou pressionar, por exemplo, aqui o botão dos níveis, para vocês verem, pressionei o botão dos níveis, a placa já ligou. Diferente, pessoal, das placas da interface da Electrolux, por exemplo, esse modelinho aqui que é bem comum, bem conhecido. Essa placa da Electrolux, ela somente liga pelo botão de liga, ela não liga pelos outros botões de nível, de avanços e etapas, enfim, ela não liga. Ela só liga pelo botão de liga, obviamente. Já a Brastemp, a maioria dos modelos, ela liga apertando qualquer botão, ela já liga a placa, mas perceba que ela não inicia, ela fica aqui piscando esse LED como se estivesse indicando porta aberta ou mostrando lá para a pessoa, o técnico ou o dono da máquina, que tem que apertar o botão de iniciar para a máquina poder iniciar o ciclo, entrar água, agitar, jogar água fora, seja o programa que ela esteja programada para fazer. Aqui no próprio painel, pessoal, dela, vocês conseguem perceber aqui os botões. Esse botão liga e desliga a lavadora, tem o símbolo aqui de liga e desliga, e ele também inicia o processo de lavagem. Então, esse botão aqui é fundamental. Se esse botão aqui falhar, a lavadora, obviamente, não vai iniciar o processo. Se qualquer um desses outros botões aqui falhar, a lavadora trabalha igual. Trabalha aí não 100%, mas ela vai trabalhar igual. Vai entrar água, vai agitar, vai centrifugar, enfim. Mas se esse botão aqui falhar, esse é um dos botões principais, e daí nada acontece. Então, o que eu posso concluir aqui, pessoal, com essa análise? Poderia ser porta aberta? Sim, poderia ser porta aberta também. Se a porta está aberta da lavadora, se a placa identifica que a porta está aberta, a placa não deixa iniciar. Mas aqui está tudo ok com a porta, porque esse testador aqui nada mais é do que uma lavadora. E o testador aqui está funcionando 100%. Ele tem dois fechamentos de porta, esse tipo aqui de placa. O primeiro fechamento é esse aqui da porta, que ele fecha AC2 com o pino tampa. Acabou caindo aqui um pino. Então, ele vai fechar AC2 com tampa, que é esse primeiro botão aqui. E também, pessoal, essa placa tem outro fechamento de tampa, que é aqui, entre os pinos da extremidade. Aqui tem três pininhos, conforme vocês podem ver aí no vídeo. Então, o pino do meio você deixa fora, e os dois pinos da extremidade, você juntando esses dois pinos, você indica para a placa que a porta está fechada, que é a coisa que eu faço com esse botãozinho aqui do lado. Então, esse botãozinho está acionado, então eu sei que a parte da lavadora está toda ok. Poderia ser defeito na potência também, sim, e poderia ser defeito na interface também. Mas como eu liguei aqui a placa pelo botão aqui, e não iniciou, 99% de chances de descer mesmo o botão que está com problema. Como é que eu faço para testar o botão sem precisar trocar ele? Vou mostrar agora. Eu vou usar, então, para simular, pessoal, o botão de inicia, de liga e desliga, vou utilizar essa pinça aqui metálica, até vou aproximar aqui a câmera para vocês poderem observar. Eu vou fechar um curto nesses dois terminais aqui da chave. Fazendo esse curto aqui, eu simulo o funcionamento do botão. Percebam bem. Vamos ver aqui se vai funcionar. Dei um toque aqui. Deixa eu dar outro aqui. Dei um toque aqui. Vocês podem ver que o botão parou, o LED parou de piscar, pessoal. Deixa eu desligar a luz aqui para vocês acompanharem. E a lavadora já começou a entrar água. Ela já iniciou, então, o processo. Então, fazendo esse jump aqui que eu acabei de fazer, eu já sei, então, que simplesmente era o botão da lavadora que estava com problema. Poderia ser o botão, poderia ser trilhas. As trilhas do botão também costumam arrebentar nesse tipo aqui de placa. E também poderia ser a questão da porta aberta, como eu mencionei para vocês. Então, se eu fizesse esse jump e não funcionasse, eu iria investigar as trilhas do botão e eu iria também investigar o circuito de porta. Esse circuito de porta passa pela potência e depois ele vem para a interface. Então, poderia ser o defeito da potência, poderia ser na interface. Então, com a ajuda dessa ferramenta aqui, ela já me auxilia um monte. Porque eu já elimino a lavadora, porque esse defeito também pode estar lá na lavadora. Então, com esse aparelho, já eliminei a lavadora. A lavadora já está ok. Então, o problema está aqui. Está certo? Mas o vídeo aqui, pessoal, ele ainda não terminou. Então, o que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou estar removendo todos os botões, inclusive esse aqui que estava com problema. Os outros ainda estão bons, mas eles estão um pouco cansados já. Esses botões já devem ter alguns anos essa lavadora. Então, eu vou estar trocando todos esses botões e vou mostrar para vocês técnicas de como trocar esses botões. É bem simples de trocar eles, mas você tem que seguir esse passo a passo. Eu vou passar diversas maneiras para vocês. Porque se você errar aqui na troca de um botão, você condena, você estraga a placa. Você condena a placa. Você vai inutilizar a placa, né? Errando aqui o procedimento de retirada e soldagem. Que é isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, deixa eu desligar aqui ela então. Primeiramente, deixa eu desligar, tirar ela aqui. Como é que eu faço aqui primeiramente, né? Para trocar os botões aqui. Eu, aqui vocês podem ver, são cinco botões, né? Um aqui, mais quatro botões aqui. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar cortando aqui os terminais dele na parte de baixo, ó. Isso aqui vai facilitar na remoção dos botões, certo? Tem duas formas aqui que uso. Eu vou passar as duas formas aqui para vocês. E vocês vão ver aí qual que vocês acham mais fácil. Comenta aqui embaixo também, tá? Se vocês estão gostando já do vídeo, pessoal, não esqueça de deixar o joinha. Isso ajuda muito aqui a impulsionar o nosso canal. E também eu peço que você se inscreva no botão inscrever-se que tem aqui embaixo da tela. Porque se inscrevendo no canal, você recebe nosso conteúdo semanalmente. Toda semana eu trago vídeos novos aqui e você assiste eles daí em primeiríssima mão, tá? Clicou no curtir? Clicou no inscrever-se? Beleza? Vamos lá, então, para a retirada dos botões. Então, vamos lá, pessoal. Já posicionei tudo aqui, né? Vamos começar pelo botão de nível, tá? Qual é o primeiro procedimento aqui para a gente retirar ele? Colocar solda nova, tá? Independente da forma que você use para tirar, você tem que colocar solda nova antes. Por que colocar solda nova antes? Colocando solda nova vai facilitar na remoção, né? Porque a solda antiga que está ali já está dura já. Então, botando uma soldinha nova ali, ó, ela já vai ficando ali muito mais fácil de remover, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, nos quatro terminais. A câmera está bem na minha cara aqui, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, então peço desculpa aí algum deslize, né? Que eu cometa, tá? Mas vamos lá, vamos devagarinho aí que a gente chegar lá. Vou utilizar o primeiro método aqui utilizando o sugador de solda, que é um método aí muito conhecido, né? Pela maioria, né? Mas depois tem um outro método que eu vou passar mais para frente também. Talvez esse outro método vocês achem mais fácil, de repente, tá? Então, qual que é esse método aqui? Eu vou aquecer e vou sugar a solda. Percebam, ó. Como eu falei, a câmera está bem na minha frente aqui, então vai estar me dificultando um pouco. Mas vamos lá. Vou tentar gravar mesmo assim. Olha só, aquece, suga, tá? O mesmo procedimento eu vou fazer nos quatro pinos, ó. Nos quatro terminais aqui da chave. Ó. Certo? Vamos lá para o outro, ó. Tá? Perfeito, pessoal. Geralmente, fazendo isso, a chave já se solta, né? Às vezes você tem que fazer duas vezes o procedimento, mas normalmente, numa vez só, ela já vai se soltar. Então, vamos ver. Eu já cortei aqui os terminais na parte de baixo, ó. Que eu falei que isso facilitaria na remoção. Então, isso facilita bastante. Vamos tentar. Vamos ver se ela já se soltou aqui, ó. 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 Ela já se soltou. Ela se soltou perfeitamente, tá? O que você não pode fazer é forçar demais. Você tentou tirar, ela não se mexeu. Se você forçar mais, ela vai levantar as trilhas aqui da placa. Se você levantar as trilhas da placa, matou a placa, né? Até tem conserto, mas daí fica um pouco mais difícil de fazer. Então, é bom que você não estrague a placa, né? Na retirada já do botão. Segundo passo aqui, vou usar um pouquinho de álcool, ó. Álcool isopropílico. É um álcool próprio para eletrônica. Só um pinguinho aqui, ó. Só para nós tirar essa sujeira que ficou ali e nós ver se não estragou a placa. Porque, às vezes, né? O estragou, a gente não consegue ver, né? Então, ó. Limpando, a gente consegue visualizar bem, ó. A gente consegue perceber que a placa não danificou. Não afetou as trilhas da placa, ó. Estão em perfeito estado. Então, é só vir com o botão novo ali agora e soldar. Tá? Esse método que eu passei, acho que é o mais conhecido de todos. Mas eu vou passar um outro método aqui agora. Vou pegar outro botãozinho aqui que nós vamos estar removendo. Agora eu vou estar mostrando o segundo método aqui para vocês, pessoal. sem utilizar o sugador de solda. Vamos sem o sugador agora. Vocês vão ver as duas formas e vocês vão escolher, né? A melhor. Aí que melhor vocês vão se adaptar. Tá? Então, nesse método aqui também, você vai jogar a solda nova, né? Como eu falei para você, a solda nova, ela vai facilitar na remoção, tá? Independente do método que tu use para tirar o botão, tá? Ele vai facilitar aí um monte, certo? Ó. E o método nada mais é do que esse mesmo. Você vai colocando solda nova e vai puxar o botão, tá? Olha só. Vou encher de solda aqui agora, ó. Fechar um curto aqui na chave, ó. Vou colocar bastante solda, certo? E vou aquecer as duas partes do botão no mesmo tempo. Vou estar aquecendo aqui ao mesmo tempo. E daí, quando eu perceber que o botão se soltou, eu vou estar puxando ele. Lembrando que eu cortei os terminais lá embaixo. Isso vai facilitar também, conforme disse para vocês. E sem utilizar muita força. Porque se você utilizar muita força, você vai arregaçar com a placa, né? Vai estragar a placa depois para consertar. Fica muito mais difícil. Então, vamos lá, ó. Vou aquecer aqui. Vou aquecer aqui também. Ó. Quando eu percebo que já está na hora, ó. Simplesmente eu puxo o botãozinho, ó. Mas antes você tem que aquecer bem. Tá? Ó. Ó. Perfeito, pessoal. Tá? Só que esse método aqui, essa forma, né? Ela dá um pouco mais de sujeira. A outra não dá tanta sujeira, né? Então, tem essa questão aí também. Mas também dá, ó. Tá? E agora o que eu faço? Eu vou pegar o meu sugador de solda e vou sugar essa solda velha que ficou ali, ó. Tá? Talvez esse método aqui, ele seja um pouco mais difícil, né? Para quem está começando. Mas depois que você pega bem o jeito, você torna bastante fácil. Por isso que eu sempre recomendo, né? O pessoal treinar bastante em placas de sucata. Treina bastante em placas de sucata. Porque quando tu pegar uma placa aí para conserto, você já está fera já, né? Você já perdeu aquele medo, aquela insegurança aí. Talvez alguns tenham, tá? Então, percebam bem, pessoal. Ó, também, né? Não danificou a placa. A placa ficou intacta, ó. Não chegou a estragar a placa, tá? Então, a placa está perfeita para receber ali os novos botões. Agora, eu vou fazer a troca aqui dos outros botões também. E já volto com o vídeo. Lembrando que depois a gente vai testar toda essa placa. Vamos ver se está entrando água. Se está agitando. Testar os níveis, né? Os quatro níveis de água aí que ela tem. Vamos estar botando ela para centrifugar. Enfim, o vídeo ainda continua, pessoal. Fiquem aí. Então, pessoal, aí está. Já removi todos os botões aqui da placa. Aqui está o resultado, ó. Olha só como é que ficou, ó. Sem danificar as trilhas, tá? Isso que é muito importante. Porque se você danificou as trilhas aí, já complica aí para estar consertando, tá? Estou aqui com os botões, pessoal. Olha só os botões que a gente vai estar colocando aí nessa placa. Esses botões aqui, ó. São botões de 6x6, tá? As medidas dele, né? 6x6 por 4,3 de altura. O pino dele, né? 4,3 milímetros de altura. Então, se vocês forem comprar as medidas, né? Vou estar deixando na tela aí. 6x6 por 4,3. Nesse tipo aqui de placa. Se você for dar Electrolux, daí é 6x6 por 5 milímetros, tá? Então, se vocês forem comprar aí, tem que passar essas medidas aí para o vendedor lá de componentes eletrônicos. Já coloquei todos eles aqui na placa. Você cuida para eles não ficarem tortos, né? Cuida para eles ficarem bem sentados na placa, ó. Bem sentadinho. Não deixa ele ficar assim, ó, torto, né? Porque senão não vai funcionar direito lá na lavadora. Então, deixa eles bem sentadinho aqui na placa. Sentou bem, aí você vem com a solda, né? E solda eles novamente, que eu vou mostrar aqui agora. Vamos começar com esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro passo é limpar bem a ponteira do ferro de solda. Não pode estar suja, né? Sentou bem ali o botão, ó. Você certifica que está tudo certinho. Você aquece a ilha de solda juntamente com o terminal do componente. Você esquenta ali bem, ó. E depois você joga a solda, ó. Tá? Escorreu, você puxa ali a ponteira do ferro. Mesma coisa do lado de cá, ó. Ó. Escorreu, puxou. Vamos para o lado de cima aqui agora, ó. Puxou. Tá? Aí você verifica aí se faltou solda. Eu estava olhando aqui, não consegui ver em cima, não pegou a solda ali, ó. Então tem que voltar novamente, ó. E como eu falei, a câmera está bem em cima da minha cara aqui. Então eu não estou enxergando muita coisa, não. Tá? Mas acredito aí que ficou bom agora. Ó. Tá? Depois a gente passa ali, né? Uma inspeção visual. E verifica, né? Se ficou ok ou não, ó. Perceba que ficou, né? Perfeito, ó. Ficou muito bom, ó. Deu contato ali, né? Perfeitamente. Então isso agora eu vou fazer em todos os botões, tá? Não vou repetir porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas como vocês podem ver, ó. Vou mostrar aqui, ó. Nessa posição. Ficou perfeito, pessoal. Tá? Ficando parecido com isso aqui. Já está ótimo. Tá? Vou soldar os outros então e já volto. Então tá aí, pessoal. Todos os botões trocados, ó. Tá? Todos eles aí soldados novamente. Vamos conectar tudo aqui agora, né? E vamos pro teste final dessa plaquinha aqui. Então vamos lá, pessoal, pro teste final. Vamos estar testando todas as funções dessa plaquinha aqui agora na bancada. Deixa eu ligar aqui na tomada. Eu acho que vou desligar a luz aqui, né? Pra vocês conseguirem acompanhar um pouco melhor os LEDs. Olha só. Liguei na tomada. Piscou todos os LEDs. Perfeito. Vamos estar testando aqui agora, ó. Olha só. Agora pegou de primeira, hein? Ficou aí. Xodó, né? Lá que já começou a entrar água pela válvula 1. Então percebam, ó. Agora sim, ó. Liga, desliga. Liga, desliga. Né? Ficou perfeito agora com a troca do botão. Era somente o botão que estava com problema, né? O técnico poderia ter me dito, né? É o botão que não está ligando. Mas talvez ele se confundiu ali na análise. Porque como eu falei pra vocês, essa placa liga por qualquer botão, ó. Vamos ligar ela pelo botão de nível, ó. Ela liga também, tá? Só que daí fica piscando como se fosse porta aberta. Então esse LED piscando, ele indica ou porta aberta, ou ele está indicando também pra você apertar no botão de iniciar, ó. Porque quando a gente aperta agora no botão de iniciar, ó. A máquina inicia o processo. Já começa a entrar água lá pela válvula 1. Tá bom? Então vamos testar. Vamos ver se ela está agitando agora, pessoal. Deixa eu testar os outros botões aqui. Vamos ver como é que ficou antes, ó. Olha só. Ficou top demais. Olha só. Nossa, hein? Ficou como a placa veio de fábrica, né? Quando ela era nova. Então vamos estar vendo se ela vai fazer a agitação. Agora eu vou colocar aqui no nível, pessoal, extra baixo, que é o primeiro ledzinho aqui, ó. Ela tem quatro níveis, né? Extra baixo, baixo, médio e alto, tá? Então olha só, percebam. Vou dar o nível aqui, o nível 1, né? Do testador aqui, ó. Dei o nível. Já começou a fazer a agitação. Perfeito. Tá? Vou passar aqui pro nível baixo agora, ó. Vamos dar aqui o 2, né? Vou apertar aqui o botãozinho 2, ó. Já começou a fazer a agitação. Perfeito também. Vamos passar pro próximo nível, que é o nível médio, tá? Nível médio. Também vai fazer a agitação, ó. Tá? E vamos passar pro nível alto, que é o último nível. Vamos estar acionando a última chave do testador aqui agora, ó. Acionei a última chave. Fez a agitação também. Você até pode perguntar como que tem quatro níveis e só tem três botões, né? Aqui do lado. Porque se pressostato, ele só tem três contatos. Se você não sabe como é que funciona isso daqui, eu fiz um vídeo falando detalhadamente. Eu vou deixar no final desse aqui. Vai aparecer na tela. É só você clicar que você vai entender, né? Como é que ela tem quatro níveis, mas o pressostato é só de três contatos. O vídeo é muito interessante. Vale a pena vocês acompanhar. Tá? Mas como vocês podem ver, a agitação tá funcionando perfeitamente em todos os níveis, tá? Vamos estar fazendo aqui o teste agora de centrifugação. Ó. Deixa eu avançar aqui as etapas, né? Avança aqui pelo botão, ó. Pelo seletor. Ó. Caiu nesse LED aqui, que é o LED daí de centrifugação. Ó. Já ligou a bomba d'água aí, atuador. Agora eu desligo os níveis d'água, né? Pra informar pra placa que não tem mais água dentro da lavadora. E dentro de alguns instantes já vai começar a fazer, então, a centrifugação. Tá certo, pessoal? Vídeo top demais que eu acabei de trazer pra vocês. Esse aqui é o primeiro vídeo do ano de 2023. Vai vir muito vídeo bom durante esse ano. É bom vocês acompanhar, se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda, pra acompanhar semanalmente os nossos vídeos. E se vocês querem se tornar mestres, né? Na área do reparo das placas, entender perfeitamente como é que isso tudo aqui funciona. Aprender as técnicas de análise, né? Conforme essa aqui eu mostrei pra vocês, pra vocês acharem os defeitos facilmente. Aprender a montar esse aparelho aqui em detalhes. Aprender a usar esse aparelho. Não adianta também você ter o aparelho sem saber usar. Não vai adiantar de nada. Então, se você quer tudo isso, nós temos os cursos aqui no canal. Temos três cursos no momento, tá? O curso de placas de lavadoras de Electrolux, o curso de placas de lavadoras de Breastemp, como se o curso de micro-ondas, né? Que aborda micro-ondas e placas de micro-ondas também. Todos os cursos estão aqui na descrição do vídeo. É só você clicar ali na descrição que vai ter os links ali pra você clicar e conhecer. Caso prefira, também você pode entrar em contato com a minha equipe pelo WhatsApp pra tirar dúvidas sobre ingressar nos nossos treinamentos aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui então com o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado pra vocês assistirem. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!